A luva mais rara de todo o CSGO retornou ao Brasil, o que isso significa? É o seguinte, encontrei um colecionador brasileiro, inclusive vou dar uma analisada no inventário dele aqui porque é novidade E ele adquiriu uma das luvas mais raras do CSGO, um item que não se vende por menos de 100 mil reais nos dias de hoje E veio para em solo nacional novamente, e aí decidi fazer um vídeo Bom, vocês sabem que eu sou aficionado em skin de CSGO, quando chega alguma coisa em solo brasileiro Eu quero ficar sabendo, e aí que eu encontrei esse perfil da Steam, mano, cheio de skins e é do Brasil Olha o tanto de facas, cara, eu já tive uma coleção parecida de facas safiras e rubi, depois eu vendi para pegar a Blue Jam Em Dragon Lord tem Raul Pandora, olha o tanto de coisa irada, e tem aqui essa luva, galera A princípio aqui, olhando, você não dá muita bola para ela, mas se você colar no inventário aqui dele, inspecionar a luva A gente descobre que essas são as luvas mais raras do mundo, mano Com isso é um kimono, tier 1, minimal wear Detalhe, não existe nenhuma Wilson Kimono Max Head tier 1, infector new Então por isso que eu estou falando que essa daqui é a luva mais rara do mundo Para quem acompanha o canal há algum tempo, eu tive uma dessas Uma Wilson Kimono também Max Head, também tier 1 E eu usei por bastante tempo, numa época lá que eu estava usando facas rubis e tal Ficava bem legal junto com ela Mas eu acabei vendendo na época por 100 mil reais E agora esse brasileiro comprou, mano, quis dar uma inspecionada aqui para dar uma olhada Acredito que o preço ainda esteja próximo a 100 mil reais E olha só que doida, mano, tem muito vermelho Realmente Max Head e numa condição incrível, velho E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Bom, eu não sei exatamente quem que é o colecionador É um desconhecido para mim Vamos dar uma olhada aqui antes O cara está com uma foto aí de um guideline GTR, bonitão PDRZ, mano Inclusive eu sigo ele no Twitter e tal Para ver se um dia ele quiser vender alguma skin, né Porque o cara tem muita skin, brother Vamos dar uma investigada aqui nesse inventário Da onde surgiu esse inventário brasileiro com quase 1 milhão de reais Começamos com uma Karambit Doppler Rubi Nossa, mano O cornerzinho bonitinho, ó A paca aí de uns 30 mil reais E aí esse é o kit dele Mano, eu tive exatamente esse kit no passado, velho Eu acho muito top Ele tem um outro kit Para mim esse aqui é tipo assim Meio que inventário perfeito, tá ligado? Você tem um kit roxo e um kit vermelho Então ele tem também a Pandora Também está em uma condição assim Espetacular Float 0.09 Essa aqui é uma luva hoje Que pode estar valendo uns 70 mil reais Pelo float baixo e tal E novamente Karambit Safira ali, né Para combinar com a Karambit Rubi Essa é uma Karambit Safira com uns 40 mil reais Ele tem dois kits muito foda Esse kit aqui passa de 100 mil Outro kit, só a luva já passa de 100 mil Caraca, paguei pau agora, velho Aí ele tem de AK Uma World Lotus Beleza, né Uma AK que está custando quase 50 mil reais E tem quatro navios Rato 2015 holográfico Pô, fica um kit interessante aí Continuando, galera Mano, pelas minhas contas Já está quase em meia milha já, velho Tem uma 670 Para quem não está ligado Esse daqui é um dos melhores patterns aí de Blue Jam Falam que só perde para o 661 mesmo, né E, mano, é absurdo, cara É absurdo Como que é bonito esse skin, velho É como se a cicatriz estivesse aqui no começo da arma, né E ela não tem a bundinha azul e tal Mas tudo bem Esse daqui eu não estou ligado no preço ao certo Eu manjo os preços da 661 Mas, tipo assim É uma Blue Jam Que chega perto aí de 50 mil reais Acabei de dar uma olhadinha no mercado da China É barata não, velho Porque o float dela está baixo Ó, eu acho que ele tem uma faca Blue Jam também, mano Uma estileto É, a estileta não é uma faca muito cara E também não tem muito azul Então eu não tenho muita vontade de ver ninguém Continuando Ele também tem o atalão Safira Eu sempre enchei o atalão meio morto Não tem muito mercado É uma faca que ela não sobe muito de preço Custa aí seus 20 e poucos mil reais E aí ele tem também uma estileta Safira Que é uma faca aí de uns 15 mil reais Tá porra, mano Tem mais um monte de Safira e Rubi aqui, velho O cara tem muita skin, mano Pra um brasileiro, tá ligado? O venta dele tá muito monstro Aí temos uma Butterfly Rubi M9 Safira M9 Rubi Butterfly Safira E M9 Emerald Cara, eu gosto muito dessas facas todas Eu já tive várias Rubis, Safiras e tal Eu acho que é legal Mas elas meio que deram uma congelada no preço ao longo do tempo Infelizmente, velho Mas uma coleção de respeito aí de facas, hein, mano Tem ainda uma baioneta Uma baioneta Rubi aí pra finalizar Eu vou fazer esse concertinho Mas, nossa, mano Tá valiosa essa coleção de Doppler dele aqui, hein, velho Dira que mais ou menos uns 350 mil reais em facas Tem gente que gosta de pegar várias facas assim, né? Eu sou mais pegar 350 mil reais e comprar uma faca Blue Jam Ele podia ter uma faca Blue Jam muito foda Em vez desse estileto Mas ele gosta aí das Rubis e Safiras Mano, que inventário foda aí do Brasil, hein, velho Aí temos uma HAL E uma Dragon Lore Ambas Factory New E, tipo assim, não vai ter muito mais coisa que eu quero mostrar Porque o resto do inventário dele não chega no nível dessas skins aí Que a gente já mostrou, galera Eu acho que não chega em um milhão de reais Mas chega perto, diria que fica aí em quase 800 mil O inventário muito foda Tá entre os 10 inventários mais caros do Brasil, mano Muito foda esse inventário aqui, velho Possivelmente tá entre os 5 inventários mais caros do Brasil, eu acho, hoje Tem uns 2 inventários aí que chegam perto de 2 milhões de reais Tem mais uns 2 inventários que chegam perto de 1 milhão de reais E tem o inventário dele aí que tá uns 800 mil reais Muito foda, mano A IPDRZ, mano Gostei do inventário, gostei da combinação Quis mostrar aí pra galera Faltou uma outra skinzinha, né? Tipo o Lock Fade ali, as M4S Porque o foco foi na coleção de facas e lubas Muito foda, galera Não esquece de esmagar o like se você gosta quando eu venho Fazer esses vídeos aí avaliando inventários e tal Principalmente de brasileiros Eu acho muito legal fazer É nóis, galera Tamo junto Um abraço Falou